Surgem no Brasil os chamados anões do orçamento. O Cruzeiro perde três zeros e passa a se chamar Cruzeiro Real. O nome se destaca no combate à fome no país. Betinho. Adair de Freitas traz a composição Pampeano ao palco do Carijo, como autor da letra e da música, assim como intérprete da mesma. Pampeano, monta o flete da esperança para recorrer os campos do porvir. Esquece das espadas e das lanças que a luz de um novo mundo vai surgir. Para interpretar o chamamê Pampeano, música vencedora do oitavo Carijo da canção Gaúcha, chamamos ao palco o intérprete Adair de Freitas. Atenção Gaúcha Atenção Gaúcha Música Pampiano monta o flete da esperança Pra recorrer os campos do porvir Esquece das espadas e das lanças Que a luz de um novo mundo vai surgir Os barcos e alambrados não dividem O amor por esta terra nos irmana Serão um grande exemplo para o mundo Os filhos da mãe pátria americana Nas asas do condor quero voar Nos rumos do mino ano quero vir Levando um canto novo pra cantar Buscando um novo canto para ouvir E nessa vastidão de campo e céu Tornar reais meus sonhos de guri Ao ver a Pampa unida ser feliz Na América do Sul onde eu nasci Música Música Nos olhos do Pampiano a mesma luz Nas mãos da mesma lida Nas mãos da mesma lida a mesma fé Os sonhos são iguais igual no canto Na terra o mesmo rumo pra seus pés Nos campos ou cidades Nos campos ou cidades a mesma luta Buscando um amanhã com igualdade Ainda viveremos para ver Desabrochar a flor fraternidade Desabrochar a flor fraternidade Nas asas do condor quero voar Nos rumos do mino ano quero vir Levando um canto novo pra cantar Buscando um novo canto para ouvir E nessa vastidão de campo e céu Tornar reais meus sonhos de guri Ao ver a Pampa unida ser feliz Na América do Sul onde eu nasci Na América do Sul onde eu nasci Decrina negra Decrina negra A gente não quer dizer...